As mina piram na luxúria E em tira onda Vem que vem mulherada Que hoje é por minha conta Entra aí novinhas Fiquem a vontade Sentar do meu lado Tem chantilly, tem chocolate Sem contar que é o pay bar Pode escolher Tem tequila, tem uísque Tudo pra você beber Tudo pra você beber E vem que vem que tu vai ver Diferenciado Tá por conta, já tá pago Tá tudo liberado Aqui não falta grana E se vacilar Termina na minha cama Termina na minha cama Vem que vem que tu vai ver Diferenciado Tá por conta, já tá pago Tá tudo liberado Aqui não falta grana E se vacilar Termina na minha cama Mansãozinha upemba Na maior satisfação Nosso bonde é assim Cheio de patrão Whisky, Red Bull O cordão tá no pescoço, a grana tá na carteira Cartão é sem limite, não vou marcar bobeira Hoje eu me dou bem, com essa mulherada Tem loirinha, moreninha, até ruivinha na parada Vem que não tem caô, na maior satisfação Aqui quem tá mandando, MC Vitão E assim eu vou mandar, tô no meio da ambição Geral querendo esbanjar, sem essa de quebrada Aqui é classe A, sequia onde eu passo, geral para pra olhar E vem que, vem que tu vai ver, diferenciado Tá por conta, já tá pago, tá tudo liberado Aqui não falta grana, e se vacilar, termina na minha cama Vem que, vem que tu vai ver, diferenciado Tá por conta, já tá pago, tá tudo liberado Aqui não falta grana, e se vacilar, termina na minha cama